Os detentos da Penitenciária de Parnaíba estão sendo beneficiados com o programa de remissão de pena. A leitura de livros possibilita essa redução dos dias de reclusão. Mais que ler o livro, a liberdade contempla a refecção e dias de menos na reclusão. A leitura certamente liberta. Nesta perspectiva, reeducandos da Penitenciária de Parnaíba são contemplados com o programa Leitura Livre. É um momento em que a pessoa com pendências com a justiça encontra oportunidade de aprendizado e de remissão de pena. Quanto mais ler, menos tempo passará recluso. Os reeducandos têm acolhido muito bem esse projeto Leitura Livre. É um projeto que é aplicado pelo Serviço Social e a Psicologia, que visa a leitura como uma forma de ressocialização. Os detentos recebem livros e fazem um resumo desse livro, depois de ler. Isso serve para uma remissão de pena para esse detento. O programa Leitura Livre é mantido pela parceria entre a Secretaria de Justiça e a Secretaria de Educação do Piauí, em favor dos reeducandos do sistema prisional. Em Parnaíba, neste ciclo, são 70 internos que estão inscritos e passam 15 dias com o livro, para depois entregar um resumo. O projeto Leitura Livre aqui dentro do sistema prisional, ele traz para o reeducando, além da leitura, um momento de reflexão. Porque a leitura tem esse fator que faz a pessoa refletir sobre o que está lendo. O setor de Psicologia, junto com o Serviço Social, faz o acompanhamento desse projeto do início ao fim. O início é quando a gente entrega para os reeducandos os livros, a leitura que eles vão fazendo no decorrer dos 15 dias que eles têm para fazer a leitura, até o momento em que a gente pega a redação que eles fazem no final da leitura do livro. O reeducando, ele precisa ter uma coesão de pensamento para fazer aquela leitura e colocar na redação. Não necessariamente ele precisa fazer sem erros ortográficos, não é isso que está sendo colocado. A gente quer ver a coesão do pensamento ali, naquela leitura feita e quando ele coloca no papel. Essa redação vai para a Terezinha, para ser analisada pelo setor da Sejus, junto com a Seduc, que é o setor da Seduc, dentro do sistema prisional, faz a avaliação dessa redação e é devolvido para nós aqui o certificado dos reeducandos que tiveram êxito. Os reflexos da leitura são importantes pela remissão de pena e pelo crescimento que isso traz para o leitor. Os reeducandos que se propõem ao projeto sentem-se muito beneficiados. A gente lê, a gente tira um pouco do tempo para a leitura aqui, ainda mais quando a gente consegue ter uma remissão, que a gente participa, já participei outras vezes já também, e cada participação que tem, tem a remissão, tem o certificado. Então isso motiva muito mais a lei ainda e tenho lido diversos livros, é muito agradável, muito bom. A respeito dos livros, da literatura, isso daí não me acompanha desde minha infância, mas ao decorrer da minha vida, eu comecei a olhar com um olhar diferente para os livros e comecei a ver que na verdade é uma porta aberta, não somente para você se comunicar bem, mas como aqui na cadeia, na verdade, serve para algumas utilidades. Enfim, é a remissão da pena e eu estou com a expectativa muito grande de estar iniciando, já coloquei meu nome e gostaria muito, bastante, de estar participando, porque eu creio que será de grande benefício para mim e para aqueles também que irão se escrever. O programa Leitura Livre foi instituído no Piauí em 2015, mas em Parnaíba foi, em 2016, que os internos do presídio Fontes e Biapina foram contemplados. Então, quando a gente pensa em leitura, a gente sabe que é um leque de possibilidades, de apropriação de conhecimento, de você ampliar o seu vocabulário, de você ter acesso a obras literárias que vão te possibilitar olhar para essa tua cultura com outros olhos. Então, assim, como eu falei, é um leque de possibilidades que eles têm essa oportunidade aqui dentro do sistema. A remissão de pena por meio da leitura é um grande incentivador para quem se encontra em situação de prisão, é o que estabelece a recomendação número 44, barra 2013, do Conselho Nacional de Justiça. De fato, a leitura liberta.